A gente tem discutido sempre, depois de uma tragédia, depois de um fato que gera comoção, como é que o setor se regula. Fizemos isso com a questão do acidente aéreo, da Voipaz, como é que essas aeronaves são fiscalizadas, são monitoradas, como é que a empresa é cobrada. Vou lembrar aqui o caso da Boate Kiss, que desencadeou uma reação em massa nos municípios e nos estados para verificar as casas noturnas, os bares, as seguranças, as regras, as normas. Então, sempre que tem uma comoção, a gente se volta para o setor. Mas a verdade é que no país, no Brasil, a gente gosta realmente de brincar, de fazer legislação. Depois se esquece, viu o caso das escolas, da segurança nas escolas? Eu dizia, olha, bobagem, agora querem detector de metais, segurança armado, não sei o quê, não sei o quê. 15 dias, assunto esfria, quem tinha colocado segurança retira e a coisa segue como sempre foi. A gente brinca realmente de tomar medidas. Agora, esse caso que o Boioli vai trazer, eu sou leigo no assunto. Eu até pergunto aí à nossa audiência, de repente alguém já trabalhou no setor e possa nos municiar de informações técnicas. Mas do meu ponto de vista, uma porta de um elevador não poderia ser aberta se não fosse realmente por travas de segurança. Só pode abrir quando o elevador está naquele andar e um jeito diferente disso, só por um dispositivo intencional, por uma manutenção, por uma questão de segurança também. Porque uma idosa saiu de Araraquara, foi visitar a irmã em Uberaba e as duas caíram no fosso do elevador do prédio. Marcelo Boioli. Exatamente, Luiz. Isso aconteceu na quinta-feira em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo informações, esse idosa saiu aqui da cidade de Araraquara e foi até a casa da sua irmã. Lá elas resolveram visitar uma amiga que tem um elevador particular em casa. O elevador foi programado para parar no primeiro andar da residência para os visitantes. E foi o que aconteceu. Elas chegaram, apertaram o botão, a porta se abriu e elas não se atentaram ao fato do elevador, da caixa, estar ali ou não. Elas entraram e acabaram caindo no fosso do elevador. Elas tinham 79 e 85 anos. Segundo informações, em seguida, a máquina do elevador acabou descendo sobre as duas e elas foram prensadas. O corpo de bombeiros foi acionado, esteve no local e conseguiu retirar as duas inconscientes. O SAMU também fez ali os primeiros atendimentos, mas infelizmente elas não resistiram e morreram. A perícia, o IC, o Instituto de Criminalística, esteve no local para tentar verificar o que aconteceu. É claro que agora a Polícia Civil segue com as investigações lá em Uberaba para tentar identificar que tipo de falha aconteceu nesse elevador para que essa fatalidade ocorresse. A gente não tem ainda informações do velório da idosa aqui na cidade de Araraquara, Luiz. Então era uma residência, era um elevador particular. Isso muda um pouco a configuração porque num prédio tem até um corpo síndico e normalmente são empresas responsáveis pelo acompanhamento daquele dispositivo. Então você tem outras responsabilidades. Numa residência, a responsabilidade da manutenção e tal é sempre do morador, não tem ninguém mais envolvido nisso, porque num condomínio você paga o condomínio que é para isso, para ter a certeza, aquilo que a gente falava há pouco. Você entra num avião, você está comprando a ideia de que o piloto é bem preparado, de que aquela empresa é responsável, de que os órgãos de fiscalização estão atuando. Você compra todo o dispositivo institucional. É assim, é a regra da sociedade. Você vai num hospital porque você reconhece o hospital como a entidade com todas as credenciais e as normas técnicas embutidas ali. Porque se assim não fosse, eu posso ir no curandeiro, posso ir em qualquer outro lugar. Se eu não reconhecesse, isso chama-se legitimidade. O hospital tem legitimidade para fazer o que ele faz e uma empresa aérea tem a legitimidade autorizada pelo Estado de fazer o que ela faz, prestar o serviço que ela presta. Agora, no caso de elevador, Fernando, se a gente puxa informações, a gente vai encontrar realmente uma realidade muito triste. E eu fui aluno aqui na Unesp de Araraquara do professor Raul Ficker, que era uma celebridade. O Raul Ficker era daquelas figuras que você entrava no curso e você falava, eu quero ter aula com o Raul Ficker, um filósofo espetacular. E o Raul Ficker, depois de já aposentado aqui da Unesp de Araraquara, ele morava em São Paulo, morreu caindo no fosso do elevador do prédio dele. Então são situações, infelizmente, mais comuns do que a gente imagina. Luiz, o caso dessas pessoas, são duas irmãs, é isso? Duas irmãs. Ele é mais grave, porque se você pega os detalhes, primeiro começa pela fatalidade em função de você ter ali uma falha de segurança. A porta jamais deve abrir a partir do momento que o elevador não está à disposição no andar. Então houve uma falha de segurança. Como é um elevador particular, o elevador residencial, a gente pode até questionar aqui há quantas anda a questão da manutenção. E a gente sabe que equipamentos eletrônicos e mecânicos precisam ter manutenção. Agora, tem um detalhe nessa história que me chama muito a atenção. Elas não morreram da queda. Elas morreram porque foram esmagadas, porque o elevador estava no andar de cima e no momento o elevador abriu a porta, antes da chegada do elevador, elas entraram, caíram num espaço intermediário que existe ali e o elevador estava descendo. E aí acabou acontecendo a fatalidade. Um acidente extremamente grave e que realmente chama a nossa atenção. É uma falha grave do dispositivo, porque você tem toda razão, Fernando. Você não pode ter um dispositivo que abre a porta e deixa um vão, deixa um buraco para que a pessoa caia. Então, é falha de manutenção? A gente imagina que seja. Imagina que seja. Ou será que a manutenção acontecia e houve um outro tipo de problema que impediu que o elevador descesse? Porque, pelo que eu estou entendendo, houve uma demora para o elevador descer. E a porta abriu. Agora, infelizmente, esse tipo de acidente acontece não só em prédios residenciais, prédios residenciais que eu falo, prédios particulares, mas em prédios residenciais também, onde há um corpo síndico. E comerciais também. Já ficamos sabendo, sim, de prédios comerciais que esse tipo de acidente aconteceu. Outros foram evitados porque a pessoa estava atenta. Muitas vezes a porta abre, mas o elevador não está no local. Então, o que tem que acontecer? Será que nesses outros locais também a manutenção não acontece? Ou é um problema de fábrica? É um problema industrial que realmente precisa ser reparado, Ernesto? Conversava com o Luiz Antônio no intervalo. Nenhum dos dois é engenheiro. Mas a gente pensava o seguinte, o elevador foi inventado em 1853. Faz bastante tempo, logo vai fazer 200 anos. Já era para ter sido pensado no projeto, alguma coisa, que seja um simples pininho na parte móvel do elevador que sobe e desce, que se ele não estiver encaixado em uma determinada posição, o elevador não está ali e a porta não abre de jeito nenhum. A gente já teve até uma outra conversa paralela, né? Falando, ah, e a manutenção? O cara teria uma espécie de uma chavinha especial que simplesmente passaria por cima desse obstáculo para poder fazer a manutenção. É incrível que o projeto não tenha mudado nas últimas décadas e que não tenha se pensado nisso. Em vez de você mudar o projeto para que não seja possível que isso aconteça, vamos criar uma lei colocando plaquinha. A primeira vez que eu vi uma plaquinha dessa, eu ri. E depois eu fiquei sabendo do tanto de acidentes que acontece, passei a não rir tanto. Mas a plaquinha tem aquele problema que o Luiz lembrou muito bem. Como ela está lá todo dia e você usa o elevador há anos, ela faz parte da paisagem. Você não lê mais aquela plaquinha nunca mais. Então está na hora das empresas de engenharia pensarem num sistema que seja mais seguro. E não deve ser uma grande modificação e nem vai implicar um custo absurdo no aumento do preço do elevador. Mas precisa ser repensado. E quem sabe também se incorporar um outro item de segurança, a gente sabe que eles fazem muita diferença. Por exemplo, a gente sabe que uma porta de elevador, no momento que ela vai fechando, se você estiver com o braço para fora, ela vai perceber essa resistência e ela não vai, claro, esmagar ali. Um portão eletrônico, por exemplo, tem o mesmo sistema. Eu pergunto, o elevador será que não tem um sistema assim? A partir do momento que detecta algum tipo de resistência, deveria parar a sua movimentação? Nesse caso, teria evitado uma tragédia como essa. Talvez tenha num prédio em que você tenha até talvez um espaço maior do que o número de andares. Você tem uma sobra para que ele possa justamente acionar o dispositivo caso haja alguma coisa no fundo do fosso. Numa residência, talvez você não tenha essa mesma estrutura. Mas está aí coisas a serem pensadas.